O melhor de Prudente na Uzi Baby, a maior e mais completa loja de roupas e acessórios para bebês de todo o Oeste Paulista, onde você encontra um ambiente climatizado, amplo, com espaço para os seus filhos brincarem enquanto você faz as compras, e absolutamente tudo para o seu bebê, desde chupetas, mamadeiras, kits para decoração do quarto, kits para berço, toda a linha de roupa, e o que é melhor, pelo melhor preço da região, nós vamos falar com a Vanessa Mariotto, que é gerente da loja. Vanessa, fala para a gente alguma das promoções aqui da Uzi Baby. Aqui na Uzi você vai encontrar mijão a partir de R$ 13,99, bode a partir de R$ 6,99, macacão a partir de R$ 11,99, e na parte de decoração, kit de berço a partir de R$ 99,00. Lembrando que a gente está recebendo coleção outono e inverno, com conjuntos a partir de R$ 17,99, e calça de moletom a partir de R$ 11,99. É isso aí, você precisa realmente conhecer a Uzi Baby, bem no centro de Presidente Prudente, na rua Doutor José Foz, número 556, bem na esquina com a rua Barão do Rio Branco, e você futura mamãe que vai fazer o seu chá de bebê, você pode retirar gratuitamente aqui na Uzi Baby, os convites para o chá de bebê, é só passar aqui, conhecer a loja que está retirando os convites. Vem pra cá, vem conhecer, rua Doutor José Foz, 556, bem no centro de Presidente Prudente, Uzi Baby, o melhor de Prudente.